Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Tavares Esse já está sendo o segundo bicho que eu estou vendo aqui Morto aqui, ele parece que é um porco Não sei se é um porco espinho ou tipo de um gambá Ele foi atropelado aqui na estrada Que dá acesso A Monte Verde Aqui em Minas Gerais, aqui na cidade de Camanducaia Que é a estrada Possivelmente ele tentou fazer a travessia E não acabou conseguindo O carro passando Ele tentou fazer a travessia aqui Eu não sei para que lado E chamou a atenção aqui Mas a gente tem que tomar cuidado Pessoal, isso aqui nós estamos falando da biodiversidade do Brasil Um bichinho morto, ele tem um papel importante Na natureza E a gente tem que ficar atento Coitado do bichinho É isso aí